Pra todas as mina firmeza PRA TOS SO Sanabese Vai começar mais uma A Paga no leste É isso mesmo Sangue Huh, 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 huh tudamos pra cair então A mijn carkar O que será esse policial O que será esse cara O, 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 o Vimos cocaína Lá no avião da Pab Vimos MC's Filmando aqui o que não sabe E é por isso que eu analiso Hoje eu parabriso, parabéns é que eu parabenizo Cê não passou de fase, eu sou um MC que faz a rima boa de verdade Que traz a sagacidade, não vaidade É que eu tenho destreza, rap é minha natureza Não é com vaidade, mas eu faço com beleza Tudo aquilo que cê não trouxe, rimas do meu coldre Só pra provar que sua alma e seu verso tá podre Tô rimando de um dia e de hoje E se eu tivesse armas, a ririca seria a minha cold E eu trouxe rimas, armas pesadas, não sei se entender Eu trouxe improvisada, é porque eu faço verso Nego, eu sou perverso, eu sou tipo o galáquio do domino o universo Eu vou te bater, pois não sou histérico Eu sou poeta, meu armamento rico é meu armamento velho Jornal da SP, Jornal da SP, Jornal da SP E bate 3, 2, 1 E vou te mostrar que agora esse mano foi precário Aqui na batida é ser otário Você me parabeniza, não é meu aniversário, eu delinquente Não é aniversário, toma essa derrota de presente Por isso eu tô aqui nesse MC Você até vem aqui, mas cê não vem infligir Você tem o armamento, mas você é um ocultão Eu sou tipo Deus, não conta que eu carrego meu tron Por isso que agora você tá de brincadeira Eu não sou cão, mas hoje você tá na coleira Você parabeniza, cê nunca manda bem A ideia é que hoje a morte te dá parabéns Eu sou o primeiro aniversário Eu sou o primeiro aniversário Eu sou o primeiro aniversário Mas eu vou bater na frente Na cara desse otário Por isso você não fez uma poesia Nem é meu aniversário Mas de derrota, toma a primeira fatia O primeiro pedaço vai parar Barulho, quem gostou das rimas de KPV Barulho, quem gostou das rimas de DK De qualquer forma, o KPV ou a Zé, eu já disse a minha avó As ordens dos tratores não atrevi as duas E quem terminou? Começa! Mano, o pessoal parece que não pegou café E quem terminou? Começa! Então começa você, tio Eu vou bater na mão pra cima O vovô tá gritando ali em cima do Itaquerão com o Fri Tá esperando você levantar a mão pra mandar a energia Pra ele salvar o Maidade Quem quer fazer o Faça? É! 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 E vou bater ou vai morrer Vai morrer ou vai passar Eu quero ver Não é quem? O que vai escolher? Não é quem? Ou! 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 Vai morrer e parar Eu sempre se falo de armamento, na zona leste eu venho armado de armamento, de argumento Eu sou inteligente, eu não sou alho, mas de lírica, tô armado até os dentes Por isso que você já vai entender, eu tô no jeito Por isso que é máximo o respeito, sempre que eu já me mando conceito Eu não fumo cigarro, só que eu trago hip hop no peito Porra, agora você é inteligente na batalha, você joga toalha, você admite falha Você tomou um ataque, armamento de Iraque, eu sou tipo Popeye, tô fumando espirada Porra, agora você é inteligente, tu faz uma dima, eu já vou corretir Tá ouvindo uma plateia, tá ouvindo esses gritos, você é tipo Olívia, porque eu quero brigar um palito Porra, agora você é inteligente, você é inteligente, você é inteligente, você é inteligente Não, 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 não Tá de mensageira, você esqueceu que aqui é a trincheira Cê tem um armamento achando que manda bem Voltando na trincheira, armamento tenho também Tá ligado, cê acha que isso é bom, que isso é o único soldado Infelizmente, pode você ser amassado Porque na batalha, hoje você tá atrasado Você disse que cê tem arma no pente Você disse que tem rival no pente É verdade que eu demonstro inteligente Você tem arma no pente, eu tenho arma na mente Que eu sou um MC que é foda de analisar Se a gente diz que é igual palito, então vai se fuder Na verdade eu te quebro, não tenta pra dar pra ver Terceiro! 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 Terceiro DJ, aquele beat mais nervoso que você tem, pra causar tumultil, 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 levanta a mão, tô de olho fechado, como eu abri o olho, eu quero beijar, eu vou com a mão pra cima, sem maldade, Zona Leste, genial, porra, assim que dá certo. Na moral, abaixa aqui comigo, vai, abaixa aqui comigo. Ya, 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 ya! Rima de 3, 2, 1, e rá! Armamento cê tem também, mas cê não manda bem, cê não sabe rimar, Armas de homem na mão de menino, não tem bandolheiro e não sabe atirar, É por isso que eu Coulda Can te contar, cê é até ligado aqui nesse beat, Por esse pique, porra que disse Tem arma, tem função, tá sem calibre Atira primeiro no peito, cê sabe, então pode pôr É que eu mato o xerife, tenho cinco estrelas Mas eu não tô no GTA, cê tá ligado? É por isso que ressalto, sabe que agora eu te bato Você é fraco, te arro, te mato Cê é GTA, tem esse déficit alto Eu não tenho déficit alto Mas se fosse um assalto, cê tava com a mão pro lado Cê me chamou de menino Cê acha que é foda, que cê manda bem Cê falou de GTA, achando que cê é um trem Cê falou de três estrelas, me conta a plateia chama Tô sentindo a sua coleira, eu tenho falsada da fama Cês ouviram, minha rima continua Teste os doze, ele é homem em casa, pena que ele não é homem na rua Cê tá ligado pra mim, tô no ponto Eu tô batendo nesse bomba-romo E quando cê falou que cê é homem na casa Vanda pra goma, minha print de novo Na goma eu não vou voltar Eu só vou voltar quando a folha eu conquistar Sabe o que aconteceu? Você vai se fuder Claro que eu sou homem Homem hoje bateu em você Eu acho que cheguei essa não tem como E essa boca suja eu vou ter que lavar com omo Cê vai voltar pra goma Porque seu arrombado MC de chiclete na Neste foi mastigado Oh, 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 oh Oh, 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 oh E ai parceiro E a meta que voce vai sonar no seu cus Se o assunto é chiclete Cê vira bora igual Pumballu Cê falou que eu tenho boca suja Na improvisação Eu sou tipo murica Eu n faiton chão Geração sujão É máximo respeito Agente da batalha Tem-a-que-me conceito Mas maloqueiro trampa, maloqueiro garipa Nós temos a mente suja, mas a consciência limpa Mas é por isso que você age igual um caramujo Eu tenho a mente limpa, mas eu tenho que fazer dinheiro sujo Sabe qual é a diferença, meu parceiro, faço certo pra avisar Eu nunca te tenho dinheiro sujo, vou fazer dinheiro sem me traficar Um rolo para esse terceiro rolo Foi iniciando o pesadelo do sistema das bandilhas Só um datação pra próxima fase, Pedro Felizmente Daquele jeito, vamos pra votação, é um momento muito importante Preciso da ajuda de todos vocês Essa é a hora que vocês vão trampar, meus amigos É missão, velho, na verdade Volta pra um só e com vontade, tá aqui umas das melhores rimas, certo? Quem começou a caminhar no carro primeiro? Barulho pra um só e com vontade, barulho pra quem gostou das rimas de KPV Felizmente, menti, 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 barulho pra quem gostou das rimas de Dereck Trão só pra confirmar? Trão só pra confirmar? É o KPV Dereck A TV para a próxima fase, muito barulho para Dereck A TV para a próxima fase, muito barulho para Dereck